Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos, conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olá, aqui é Renata Rocha. Como você decide começar o seu dia? Você pode começar o seu dia orando, se conectando ao Criador que tudo é, entregando tudo para Ele e se preparando para esse presente, que é o dia de hoje, esta oportunidade maravilhosa de experienciar mais um dia de vida. Pela manhã, ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pai Celestial, venho a Ti agradecer por este novo dia. Obrigado pela noite que passou, pelo sono tranquilo e reparador. Nesta manhã, quero louvar Teu nome e pedir que a cada minuto, lembre-me, lembre-me que minha vida é muito preciosa e que o dia de hoje Tu me deste para que eu me realize e seja feliz. Preenche-me com Teu amor e Tua sabedoria. Abençoa meu lar e meu trabalho. Que nesta manhã, eu tenha bons pensamentos, fale boas palavras, seja bem sucedido em minhas ações e aprenda a fazer a Tua vontade. Entrego esta manhã em Tuas mãos. Sei que estarei bem. Obrigado, Senhor. Amém. O Senhor é o meu pastor. Ele me dá tudo o de que preciso. Ele me leva aos pastos de grama verde e macia para descansar. Quando sinto sede, Ele me leva para os riachos de águas mansas. Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Ele me faz andar pelo caminho da justiça, por amor do Seu nome. Mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, continuo tranquilo e não sinto medo, porque a Sua vara e o Seu cajado me protegem. Prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. O Senhor me recebe como convidado de honra, ungindo minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Eu tenho absoluta certeza que a Sua bondade e a Sua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Eu recebo a minha vida e este dia com gratidão. Eu me vejo com os olhos de amor. Eu vejo os meus familiares, os meus amigos e os meus colegas de trabalho com os olhos de amor. Eu sou uma imã, atraindo as pessoas certas, prosperidade e oportunidades maravilhosas. Estou melhorando a cada dia. Tenho disposição e boa vontade para realizar tudo o que me proponho. Eu coloco amor e presença em tudo o que faço. Mesmo nos momentos de desafio e cansaço, desempenho o meu trabalho com amor e gratidão. Sei que mantendo uma boa vibração durante todo o meu dia, mais estarei atraindo situações positivas e me aproximando da realidade que desejo. Eu sou profundamente grato pelo meu trabalho, pela minha saúde, pela minha família, pelo meu lar, por quem sou e por tudo o que já conquistei, das pequenas às grandes coisas. Eu dou valor a tudo o que possuo. Eu cultivo em minha mente bons pensamentos. Eu me recordo várias vezes durante o dia dos meus sonhos e objetivos. Mantenho em meu coração a sensação de que já cheguei na minha realidade desejada. Eu entrego os meus sonhos, objetivos e a minha vida ao Criador que tudo é. Ele sempre sabe o que é melhor para mim. Eu entrego, confio, aceito e agradeço. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Se eu, minha família, os meus parentes e antepassados, ofendemos sua família, parentes e antepassados, em pensamentos, fatos ou ações, Desde o início de nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Deixe que isto se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz e assim é. Para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele, Digo uma e outra vez durante o meu dia as palavras-chave do Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu amo vocês, minhas memórias e sou grato pela oportunidade de liberar vocês e a mim. Sou livre, sou livre, sou livre, sou livre, sou livre, gratidão. Um lindo e maravilhoso dia é o que eu desejo para você. Até já e continue brilhando. Aloha. Tchau. 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 Tchau.